Cada deputado que aqui veio, veio pelo mérito de seu trabalho, mas vem não para defender o seu interesse. O sentimento da população precisa ser respeitado. O que me espanta é que três ou quatro dias antes da sessão de ontem, nós tínhamos a maioria absoluta dos votos. Mas a operação de guerra montada para que nós não conseguíssemos aprovar a redução da maioridade é algo que me chama a atenção. Se a população brasileira assistisse aqui, o público presente iria observar, senhores deputados. De um lado, mães e vítimas. Do outro, uma torcida organizada que se reduzíssemos à maioridade penal ontem e tivéssemos que sair prendendo, poderia colocar um ônibus na porta desta casa que boa parte daquele público iria direto para a cadeia. Gente que tripudou deputados, que derrubou o parlamentar na entrada desta casa. É bem verdade que hoje, os que votaram contra e os que votaram a favor, devo estar acompanhando as redes sociais. O brasileiro se sentiu derrotado. Foi uma bofetada na boca do estômago da maioria das pessoas de bem deste país. Nós vamos sim para o segundo round. Nós vamos para o segundo turno. Mudem o voto. Deputado Celso Maldaner, meu conterrâneo, convivemos a mesma realidade e a mesma região. Olhe para o seu povo, não para quem mora em Brasília, não para quem está nos gabinetes, não para quem comanda este país. Olhe para quem está nas ruas, para as famílias que perderam os seus filhos, para os pais, para as mães, para as vítimas. O que nós, deputados federais, queremos é punir bandido, não é adolescente, não é criança de bem. E mais, senhoras e senhores, a cadeia não é para ressocializar, é para o sujeito pagar pelo crime que cometeu. Ora, se falta presídio, a culpa não é de deputado, é do governo que não tem projeto de segurança pública neste país. Então que o governo estabeleça um programa, projeto, construa um novo sistema prisional para quem realizou uma Copa do Mundo e gastou bilhões em estádios abandonados. Ora, que discurso fraco é esse? Não permitir a redução. E quando nós formos específicos, é para bandido e para traficante. Me parece que teremos alterações até o começo. Apesar de... Só mais um minuto. Conclui, deputado. Apesar de que eu sou a favor de redução para todos os crimes e para crimes hediondos, não tem limitividade. Mas a minha vontade, não é ela que prevalece, tem que ser a maioria do plenário. A maioria ontem, alguns com convicção, outros porque são frouxos, são fracos, não tiveram coragem de encarar a realidade desse país. Tiveram medo. Medo de alguns ou de alguns bandidos. Eu quero fazer aqui, deputado Fraga, fizemos parte da bancada da bala, mas não, não da bancada da mala. Vamos reduzir a maioridade penal, senhoras e senhores. Muito obrigado, deputado. Gostei da palavra. Não que sejam menos importantes um segundo encaminhamento. Eu exijo no meu estado de São Paulo.